E na parte da tarde foi a vez do Ministro dos Negócios Estrangeiros ir ao Palácio da Presidência da República falar com o Presidente sobre a agenda diplomática do país. Aspectos relacionados com a presidência cabo-verdiana da Cplp, a situação na Guiné-Bissau e outros respeitantes à política externa cabo-verdiana, além do balanço de visitas recentemente feitas ao exterior, foram alguns dos assuntos tratados nesta audiência do chefe de Estado ao chefe da diplomacia cabo-verdiana. Luís Filipe Tavares deu conta a Jorge Carlos Fonseca do andamento do projeto de mobilidade nos países lusófonos, questão que agora está nas mãos de uma equipa técnica. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Cplp mandatamos uma comissão técnica formada por embaixadores no âmbito do Comitê de Conservação Permanente da Cplp para até novembro deste ano apresentarem o texto final do acordo, não o modelo de integração comunitária que nós já apresentamos e foi aceito, não houve objeção de nenhum Estado-membro, graças a Deus. Mas o próprio texto do acordo que vamos depois em sede de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros que vai acontecer, o prazo que nós estabelecemos é até maio de 2020, mas eu quero fazer esta reunião mais cedo, março, abril. O passo seguinte no tratamento da questão da mobilidade será a sua submissão à cimeira dos chefes de Estado e do Governo da Cplp. Ou fazemos uma reunião à cimeira normal dos chefes de Estado e do Governo em julho em Luanda, ou também poderemos fazer uma cimeira extraordinária também ainda no âmbito da presidência caverdiana da Cplp. Isto são questões da agenda, mas o mais importante é a aprovação pelo Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros até maio. A situação na Guiné-Bissau também foi abordada entre Jorge Carlos Fonseca e Luís Filipe Tavares. Este último tem já uma visita agendada para aquele país, cuja situação apresenta expectativas de normalidade com a realização das próximas eleições presidenciais, segundo o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Pensamos que com as eleições previstas em 24 de novembro, as eleições presidenciais, estaremos a terminar um ciclo político importante que, seguramente, se Deus quiser, vai garantir alguma estabilidade ou total estabilidade. Luís Filipe Tavares assegurou que toda a comunidade falante do português, e não só, está a trabalhar neste sentido.